Música Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 4 de Novembro Memória de São Carlos Borromeu Saudação Trinitária Nossa sementeira, quando refletimos sobre o santo, sobre a santidade, ficamos pensando no caminho da santidade E vamos falar hoje de um descaminho da santidade Já ouviram a expressão, toma lá, tacá, essa negociata nojenta que a gente vê nos partidos políticos Nos governantes corrompidos e muitas vezes no mundo dos negócios e muitas vezes entre nós Essa barganha abominável Vamos refletir sobre este tema em nossa sementeira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor Que o Divino Espírito Santo estejam convosco Que tu seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes dos fariseus que o tinha convidado Quando tu deres um almoço ou um jantar Não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos Pois esses poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Não, não faça coisas apenas para ter troca Já recebeu a recompensa Quando fizerem uma festa Convida outras pessoas também Senão essa festa não traz elevação É claro que nós fazemos uma festa Para os familiares, para os amigos Convidamos as pessoas queridas Mas procure sempre inserir Aumentar o grupo Fazer com que o grupo seja mais participativo Mais elevado Mais engrandecido Isso é muito importante Para a gente entender Que nós precisamos fazer crescer a comunidade Tenha comunidade, tenham os catequistas Convide pessoas novas Para serem coroinhas, para serem ministros Para ajudarem, para participarem Convide pessoas novas Pessoas que acrescentem Não façam sempre aquelas parcerias Aqueles grupinhos viciados É nesse sentido que Jesus fala E abra o coração aos pobres Você que às vezes gasta tanto dinheiro Em brinquedos caros Gaste alguma coisa Para ajudar uma criança pobre Por exemplo Deus vai dar a recompensa E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orrai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça sem mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orrai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E abitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orrai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Orrai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione O paraíso não é dos preguiçosos Dos devotos da cama É dos que querem muito E batalham muito Olha como São Luís Orione chama A ação Não ao comodismo Vencer todo o comodismo Vencer e lutar contra todo o comodismo Para mostrar o nosso querer fazer o bem E agir todo o dia com vontade Com luta constante Para que a gente seja merecedor do paraíso Paraíso de quem luta Constrói a vida na fé Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e Avante Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo